Fala galera! Hoje vou dar algumas informações sobre o novo alto-falante da Bravox, o XP-LED RGB. O modelo agora traz como diferencial a iluminação em um dos alto-falantes buffers mais comercializados no setor de som automotivo, o XP-12 Diamond. Contando com LEDs RGB, proporcionam maior personalização ao sistema e seguem a tendência de iluminação no sistema de som, que vem ganhando muita força no setor. A iluminação dos LEDs é feita a partir das cores primárias, que podem fazer combinações, resultando em uma grande variedade de cores que podem ficar acesas continuamente ou o usuário pode optar também por efeitos que alternam as cores. Tudo é controlado por um aplicativo de celular, onde o alto-falante, ao ser instalado no 12V do carro por uma conexão específica do XP-LED, já ficará disponível para paramento via Bluetooth. A instalação do próprio subwoofer para reprodução de som é feita de maneira comum. Com essas características, o XP-LED RGB é uma excelente opção para quem quer mais graves em seu sistema de som automotivo, podendo ser aplicado em caixas trio, caixas residenciais e diversos outros projetos. Veja algumas outras características do lançamento. Conta com valor RMS de 500 watts, nominal e musical de 1000 watts. Está disponível em versões de bobina dupla 2 ou 4-11. É montado em uma carcaça de aço carbono com pintura epóxi. Proporciona ótima arregulação, custo-benefício e leveza ao alto-falante junto com a sua caixa acústica. Seu conjunto mecânico é composto por borda injetada em santoprene sobre o cone, combinando alta capacidade de excursão com grande área de cone, proporcionando graves mais profundos e maior eficiência. Seu cone possui design arrojado, sendo uma das características marcantes do modelo. É super rígido e injetado em PMGS, com superfície tridimensional patenteada, resultando em alto-falante muito bonito e reprodução de graves bem definidos. A centragem extra-larga é fabricada em tecido Conex, controla eficientemente a excursão da bobina móvel, proporcionando alta emissão de potência sonora e mantendo íntegra a estabilidade mecânica do sistema móvel. Sua bobina é enrolada sobre forma de fibra de vidro, utilizando fio de cobre com isolação de alta temperatura e adesivos termofixos de última geração. Seus terminais são de rosca, que facilitam a instalação e garantem perfeita transmissão da potência do amplificador ao alto-falante. Seu conjunto magnético é otimizado por computador, proporciona elevada densidade de fluxo magnético, proporcionando alto SPL, baixo QTS e excelente resposta do cone. Possui sistema de ventilação periférica, onde o ar bombeado pelo cone é dirigido diretamente para a bobina, permitindo o melhor desempenho do subwoofer ao ser utilizado por várias horas. O alto-falante acompanha grade de proteção e também um relé para a instalação da iluminação. Veja as especificações técnicas dos modelos de 2 e 4 ohms de bobina dupla, onde podemos destacar o seu VAS de 28 litros, parâmetro que indica que o alto-falante consegue atingir seu bom desempenho, mesmo em uma caixa de tamanho reduzido, ocupando pouco espaço no porta-malas. Qual sua opinião sobre o modelo? Deixe seu comentário. Para mais informações, acesse somautomotivobr.com.br Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Até mais!